PANDA E OS CARICAS O PANDA É FICHE, É FICHE, É FICHE GULI 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 O PANDA É FICHE, É FICHE GULI 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 O PANDA É FICHE É divertido! Oh Panda, e se tentássemos mais rápido? Vamos! O PANDA É FICHE, O PANDA É FICHE GULI 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 O PANDA É FICHE, O PANDA É FICHE GULI 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 O PANDA É FICHE, É FICHE GULI 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 O PANDA É FICHE, É FICHE GULI 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 O PANDA É FICHE Conseguimos! Uhuuu! Oh Panda, mas será que ainda pode ser só um bocadinho mais rápido? Boa! Vamos! O PANDA É FICHE, O PANDA É FICHE O panda é fixe Bravo! Está mesmo rápido Mas achas que ainda pode ser um bocadinho mais rápido, panda? Vamos! O panda é fixe O panda é fixe O panda é fixe Uou! Esta foi mesmo rápida Acho que já chega, não é, panda? Não? Então vamos! O panda é fixe 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 Obrigado.